O que é o que tem ocorrido nas últimas cinco eleições para governar o governador do estado do Piauí? A oposição se organizava seis meses, você não lança um candidato com impossibilidade de ganhar seis meses. Então essa foi até uma crítica, foi muito feliz, eu digo não, do ponto de vista estratégico ele pensou bem, porque não dá para se lançar um candidato a governador com seis meses. Eu acho que há sim hoje uma possibilidade, mas não podemos negar. A estrutura é muito forte e na verdade os vínculos com os municípios, as pequenas cidades, a relação federal, estadual, prefeito ainda é muito forte. Mas é um quadro que a meu modo de ver está inteiramente indefinido. Tanto que já temos um candidato declaradamente, do governador, que vem sendo... E aí a oposição não se movimenta, porque no meu entendimento é que ela é pré-campanha. Ou campanha extemporânea já que a oposição não se movimenta nesse sentido. Mas eles estão indo para o interior agora, já vários reuniões... Mas eu digo, por que é muita exposição de um candidato? Eu acho até que há uma situação mais concreta, porque agora mesmo a oposição esteve na região sul do estado, para tratar sobre federalização de rodovias estaduais que o estado não resolve o problema, a questão da soja, por exemplo, pelo contrário, ataca. Houve dois ataques brutais, grotescos, no mercado do governo, contra os produtores de soja. Eu não sei se você lembra de um deputado aí que estava inclusive incentivando a produção das galinhas, das canelas pretas, e isso aí para acabar com o agrobusiness. Se você acabar com o agrobusiness, vai acabar com 15, 20% do PIB no estado do Piauí. Talvez se eu soubesse isso, eu não falava uma bobagem dessa. Como se fosse incompatível você ter o agrobusiness e ter programa de incentivo à agricultura familiar. São duas coisas... Distintas, tem. Completamente distintas. Então a gente vê essas bobagens aí. Disparagens, essas bobagens que a gente tem que comentar para levar o conhecimento do público de olhar. A pessoa que está sendo um cargo público tem que ter responsabilidade maior do que fala. O senhor acha que o presidente Bolsonaro tem chance de se reeleger? Sim, eu acho que a disputa está literalmente aberta. Não vejo... Aí eu, pela primeira vez, analiso o político, se eu não conheço há algum tempo. Hoje eu vou fazer basicamente três décadas. E não vejo... Aí pela primeira vez eu tenho que confessar que eu não acredito nas pesquisas eleitorais. Não por essas agora. Já de algum tempo. Mas todas as vezes que você falou sobre pesquisa, você acertou. Você nunca... Pelo menos das vezes que eu lhe entrevistei em véspera de eleições, eu me entendi errado. Você falou, por exemplo, na eleição passada sobre a questão do pessoal. Eu dizia, bom, mas tem a questão do esquema. Eu disse, não, mas as pesquisas têm que ser consideradas por causa de detalhamentos que o cientista político analisa. O cientista político é capaz de ver detalhes que a gente não percebe. As pesquisas, de fato, eu desconfio muito, porque na eleição de dois militares houve um processo muito... Tem um desgastante para todos os institutos. E agora, só para citar um exemplo, no caso, o sistema serve duas pesquisas com resultados inteiramente diferentes, né? Aqui no Estado. Então, você fica dizendo, olha... Eu não entendi. Como é que 90% não conhecem o candidato e o candidato está na frente? Me explica isso aí, pessoal. É, isso aí é um paradoxo, vamos dizer assim... Inexplicável. Então, a gente fica tentando buscar onde é que está aqui. Como são publicados apenas três das pesquisas, você não tem como fazer uma leitura sistemática. Você precisa de ver com a intenção, a rejeição e tal. Aqui é o cruzamento. Onde é que está ali que se faça de eleitorado? Se é mulher, se é pués de ano. Então, se a gente não tem essa visão panorâmica, aí se indica outra coisa. Porque aí o que é que acontece na pesquisa? Está se investigando a mesma amostra, no mesmo espaço de tempo e por que se chegam a resultados tão certos. Com os mesmos questionamentos, basicamente. Com os mesmos, basicamente com as mesmas perguntas. Então, não é aquela coisa, né? Ou as duas estão erradas, uma está certa, então... E aí o grande dilema, né? Porque essas pesquisas no jantaril não eleitoral não são registradas. E aí dá para você fraudar, né? Porque aí não é submetido ao escrutínio dele. Mas é, aí você não pode... Se eu só mostrar aqui o ambiente que a gente está aqui... Estamos aqui na livraria Cachieta, da Avenida Nossa Senhora de Fátima. Muitos livros, um ambiente de muita cultura, né? Que é um ambiente adequado para quem estuda, para quem faz ciência. Inclusive ciência política. O professor Kleber tem doutorado em ciência política. E foi feito em Berlim. É, pós-doutorado. Pós-doutorado na Alemanha. Pós-doutorado na Alemanha, no Sul do Ibero-Americano. Então, assim, a gente acompanha, vai conversando com outros analistas, com outros jornalistas. E observando diariamente o processo político nacional, estadual e municipal. São muitas das variáveis, claro. Mas eu tenho, especificamente nesse momento, eu não levo a sério as pesquisas que estão sendo publicadas no Brasil. Em razão já de um histórico que não levo exatamente cada esse histórico das eleições últimas que foram completamente distorcidas. Ok, professor. Muito obrigado. E dos grandes institutos chamados, né? Então, saindo mais. Aí, enfim, isso foi... Eu prefiro aguardar mais alguns meses. Ok.